E aí galerinha do JR Buquenio mano, ó Tá aqui a Maia, mais um dia da Maia aqui chafurdando, incomodando Mano, ela tá querendo morder tudo Filma ela aí, tá aparecendo ela aí? Ó o bocão aberto aqui, tá com sono Maia Nossa filhotona Sentadinha, olha, ela tá sentadinha? Não tem a nossa meia aqui pra fazer ela morder, cadê? Aqui é a nossa meia Vem Maia, vem Tô com ar de Maia Isso aqui não é incentivar morder não, tá gente? Isso aqui é fazer ela gastar energia mesmo Fazer ela gastar essa energia tudo aqui, ó Focar na meia aqui pra ela morder, ó Como eu não comprei um mordedorzinho pra ela Até comprei um de osso ali pra ela, com esse ossinho mentiroso, falso aqui lá Olha só gente, aí Ela já foi dada a primeira vacina Ela tá com 48, acho que é que conta que é? 40 dias, né? É, mais ou menos 48 dias, cara Daqui a 21 dias eu vou dar a segunda vacina dela Vou dar a segundinha vacina dela, da Maia E eu tô levando no veterinário, tá? Não levem a agropecuária Os primeiros que eu tive eu levei Perdi, tá? Levei a agropecuária, pagava 20 e poucos reais E era nacional aqui A injeção, aquela vacina Né? Falsa Cara, leva no veterinário e paga quem é mais antes Tô pagando 60 reais, tá? A importada Aqui numa veterinária chamada Super Bichos Esse aqui que eu tô mandando aí Pode virar Aqui que eu tô mandando aí Tô pagando, tá? É 21 reais 21 não, 60 reais, né? Da vacina importada, tá, mano? Pra não ter problema, cara Eu vou fazer depois um vídeo falando também sobre carrapato, tá? Sobre o que dá pro cachorrinho pra não ter carrapato O problema é que, claro Ela é filhote agora, não tô dando nada, tá, gente? Ela tá dentro de casa Então, por enquanto, não dou nada Mas só quando ela tiver, pode filmar ela Vem cá Maia Vem cá Vamos ver se ela tá sentando ainda Vai, Maia Senta, Maia Senta Ah, não quer sentar Não dei nada pra ela comer Tem que ficar em pé, acho É Senta, Maia Senta Senta Isso aí Viu como ela tá sentando? Ela tá sentando Eu tinha que dar o petisco pra ela Na verdade, eu rolei ela pra gente Ela tá só procura Ela tá na procura do petisco dela Tem ali Gente, deu banho Ah, ela tá com um probleminha, acho que na pele, tá? Ela tá com um problema de pele, cara Ela tá com umas alergias, sei lá A veterinária diz que pode ser Ah Do nascimento, né? Que veio com ela no parto Alguma coisa assim, mano Que daí é pra ver Pra daqui Na próxima vacina Que a gente for colocar nela Eles vão Ela vai ver O que que é O que que é que tá acontecendo Tá aparecendo oi Ela vai ver o que que tá acontecendo Pegou ela junto Ela vai ver o que que tá acontecendo com a pele Ela vai ver certinho o que que é mesmo Se é Se é um problema de pele Ou é apenas uma alergia, tá? Não é nenhuma dermatite Não é nada, eu acho Nada grave Não, morde Não Isso aqui que eu tô tirando dela Essa barra de morder Ela tá perdendo já, graças a Deus Agora Agora ela tá ouvindo mais Eu falo Maia, para Ela para Ela tá aprendendo mais disso Né? Senta lá Senta lá Fica olhando pra câmera Que vai ficar famosa assim Dois palitos Senta, vai Senta Senta Aí, ó Mostrar esse peitoral Oi, gente Uma coisa que eu me apavoro É com os bracinhos, cara Dela aqui As patinhas da frente dela São muito fortinhas Bem grossinhas, cara Tem massa muscular já O neném, mano Te liga Daqui Daqui, mãe Traz aqui pra mim Tem que ensinar ela Vou adestrar essa safada em casa Aí Tenta pegar pra te ver Vou filmar uma hora, gente Andando banho nela Vou filmar uma hora Andando banho nela Daqui Daqui Ah, só o tiranossauro Rex virando a cabeça Pro lado pro outro Vai Eu não posso puxar Porque se eu puxar Eu posso arrancar as presas Da frente dela aí, né Como ela é filhotona Não, eu deixo assim Ela mesma vai puxando sozinha Danada Até onde ela aguenta É, olha Sapeca ela, cara Ô bicho danada Tá aprendendo agora A fazer as necessidades Dela no local dela Ela não tá mais fazendo Na casa toda não Como antes, né Agora raramente Raramente De vez em quando ela dá uma fora De vez em quando ela dá umas fora De vez em quando ela Mija naquilo Da perna sala mesmo Aí eu tenho que gritar com ela Ela sai correndo pro quarto dela lá Se esconde Na casa dela lá Cara, é safarou Bicho inteligente, cara Pitbull é uma raça inteligente Pra caramba Prende rápido É... Muito rápido Olha Né? Nem O que foi, velho? O que foi, velho? O que foi? Então tá, galera Esse foi o vídeo aí Deixa o like aí Se inscreva Valeu Falou